Meu coração Nem sei porquê Bate feliz Quando te ver Meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas Fica seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesses Como eu sou tão carinhoso E muito, muito Que te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Tu não fugirias mais De mim Vem 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 sentir o calor Dos lábios Dos lábios Meus Feliz Vem Feliz Serei Feliz 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 Se não Entrevário 10 Eu preciso doar, só mais que o Tony, só será cantar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha, consegue alcançar Eu quero que vai! Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Depois que eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça, teve fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso flutuar Eu preciso flutuar Pois só quem sonha, consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz Pelo universo eu viajei Vem me guia, me conduz Que pra sempre te amarei Só vocês agora, vai! Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Valeu, gente! Ah, como é bom poder te amar Chorou, 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 chorou E mais Sabiá fugiu do terreiro Contando atacateiro E a menina foi a chamar Vem cá, Sabiá, vem cá, Sabiá Muito bom Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!